Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de O Nosso Mundinho E hoje a gente vai fazer uma farm de tartarugas Bom, eu tava dando uma olhada pelo Youtube e eu percebi que muitos Youtubers andam fazendo farms de ouro E eu parei pra ver uns 2, 3 vídeos desses e eu percebi que usa ovo de tartaruga E todo mundo sabe que é meio chato ele conseguir isso E eu também percebi nos vídeos que o pessoal tava se matando pra conseguir Então eu sei que a maioria de vocês vai fazer uma farmzinha de ouro no mapa E eu decidi fazer uma farm de tartaruga pra todo mundo ficar com a vida mais susuzinha, tá ligado? Daí também eu já vejo se tu faz a farm de ouro ou não também Por causa que todo mundo já tá fazendo, então não sei Talvez tenha um cardzinho aí pra vocês votarem Bom, mas de qualquer forma, antes de a gente fazer qualquer coisa A minha armadura tá quebrando A gente tem que dar um jeito nisso Então deixa eu vir aqui e vamos tacar uma enderpeu lá no dente, vamos Cadê o bichinho? Mas eu nem entrei no Pacífico aqui Ah, vamos fazer um bichinho novo galera Bom, ainda bem que isso acontece bastante, eu já sou uma opção um pouco preparada, né? Opa! Aí, foi, foi, foi Vou cair! Não! Seus idiotas! Nossa! Morri! Meu Deus do céu, bota aí, seu editor Meu Deus do céu Vai que agora vai, galera Morri! Ah! De novo! Eu tenho probleminha Não quero mais formar no dente Tá, eu tomei a decisão do seguinte, galera Eu vou ligar a farm de XP Tá, eu me rendo Pronto Farm de XP ligado Seja feliz, farm Tá, eu me irritei, gente Tá, pra gente não perder nossa armadura Hoje a gente vai ficar de armadura de diamante Tá bom, galera? Acho que é bom que são tudo jogado aqui pelo mapa Bom, mas de qualquer forma No último episódio Um montão de pessoal comentou azul Porque o nosso mano Gui pediu pra comentarem Então já tá ficando tudo azul aqui, né? Ah, ficou bonito Eu gostei, olha Ficou bem melhor do que eu imaginava Ah, eu queria sugerir uma coisa pra vocês Eu queria que todo mundo comentasse verde Então comenta em verde aí, tá bom? Aí no próximo vídeo eu coloco Sem falar que o editor acabou de colocar na tela Um montão de pessoal aqui comentou azul Ih, ficou bonito, olha aí Tem até uma florzinha ali pra combinar Ah, e aproveitando Se alguém muito legal Que assiste todos os vídeos da série Quiser comentar quais cores já foram certinho Eu ia agradecer muito Por causa que eu quero separar as cores Que não foram ainda pra ficar mais fácil, tá bom? Tá, 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 tá Agora, alguma outra coisa que a gente vai precisar É... Opa, não Vamos desperdiçar, né, galera? Ah, vamos desperdiçar A gente vai precisar de uma tesoura E também a gente vai precisar de alguns barquinhos Que a gente não tem Olha que legal A gente tem um Bom, o que eu tô procurando nesse momento É uma praia Porque eu quero pegar Uma tartaruga e uma daquelas algas que tem embaixo Ó, alga tem aqui, alga tem aqui, alga tem aqui Ah, mas aqui é perto de casa, né Vou pegar desse lugar Ó, aqui tem bastante alga, hein Aqui pode ser um lugar bom Vamos pegar Só pegar assim, já vai? Tá Nossa, a água verde aqui fica mais estranha Pronto, pegamos bastante erva marinha Mais de um pack Será que a galinha come? Você é retardado por acaso? Não, mas fica aí caso você queira, né Aqui seria um lugar legal pra colocar as tartarugas Mas eu não achei nenhuma ainda, né Eu tô dando uma voada aqui Mas eu só tenho nove foguetes Então eu vou voltar pra casa Eu vou dar uma olhada no Mine Atlas Pra ver se eu consigo achar Algum lugar específico que vai nascer tartarugas Geralmente as tartarugas nascem nas praias Mas eu não sei se tem alguma praia por aqui Ainda mais que vai ter uma praia com a chance de nascer tartaruga Então eu vou fazer isso com o jeito mais rápido Olha, o mozão de alpacas Olha a alpaca Nossa O cara é brabo, né Ó, parei certinho aqui Ó, eu parei embaixo do negócio Tá bom Eu dei uma olhada no site E aparentemente tem uma praia Se a gente andar uns mil blocos pra cá Então vamos voando bem rápido Ah, e enquanto eu tô voando Eu lembrei aqui Vocês querem que eu faça uma série de skyblock Ou skyblock com mods Ou algum mapa como skygrid Comentem aí Porque o próximo vídeo Eu só vou colocar pessoas que comentarem sobre E eu quero opiniões sinceras Sobre se vocês querem ou não uma série, tá bom? Por causa que o nosso mundinho todo dia É um pouco difícil E eu queria trazer mais coisa no canal também Então comentem aí, tá bom? Pronto, chegamos Pra cá é nossa casa É só a gente achar agora Alguma pontinha de praia com tartaruga Eu acho que vai ter por aqui Ah, aqui vai ter, com certeza Aqui nada Opa Ah não, um bloco de grama Ele me enganou Ó galera, que legal Achei um baú de navio abandonado Vamos ver se tem alguma coisa Uh, esmeralda e ferro Legal Tá, não vou ficar procurando outro baú não Vai, vamos sair daqui Ai, o que é isso aqui? Ué, o que é isso aqui, gente? Uh Ah, nada legal Ah, nossa, mais um, sério? Caraca, tem mais um aqui Será que tem alguma coisa boa nele também? Se bem que no outro não teve nada muito bom, né? Teve? Não Cadê os baús? Tem baú nesse? Sai daqui, sai daqui É, pelo jeito não vai ter baú nesse daqui não Ó, vou pegar essas lanternas aqui Ladrão Galá são difíceis de fazer Que? Mais um, meu Deus do céu Cadê o baú desse? Aqui Ah, mais um ali Meu Deus, tem quatro negócios aqui Dá pra fazer uma farminha de afogado aqui, eu acho Caraca, esse lugar é bom, né? Tomara que aqui tem algum item legal Sei lá, tá tendo muita ruína aqui Mas não tá tendo nenhum item bom nelas Isso tá meio deixando chateado Bom, de qualquer forma Eu acho que se a gente dá uma explorada um pouco maior A gente... Ah, tem mais uma Meu Deus, tem uma tartaruga aqui Como é que eu não vi? Eu passei por uma, duas, três, quatro Uma, cinco dungeons Aqui a sexta E eu não tinha visto a tartaruga E tem alguma coisa ali também Sai E aqui, o que que é aqui? Ah, é só uma mina na caverna Tá bom Morre Morre Oi, tartaruga Tudo bom, amiga? Cadê? Eu queria que ela botasse um ovo Se você só é uma Calma, então Bom, achei uma primeira tartaruga aqui Eu vou salvar as coordenadas dela Pra ela não sumir E a gente vai procurar mais uma, então Tá, achei um templo do guarda aqui Eu vou sair daqui Porque aqui só vai me atrapalhar Eu preciso de uma tartaruga Nossa, tô rápido Caraca, que isso? Os golfinhos mandaram uma ajuda louca aqui Opa, chegamos no bioma de coral Vamos aproveitar e pegar aqui uma coisa que eu tô precisando Ladrão Tá bom, pronto Eu peguei alguma já Vou voltar a procurar tartarugas Que é o que a gente veio fazer aqui Nossa, mas esse bioma é bonito, hein? Gente Olha só Eu consegui mais uma tartaruga Eu esqueci de gravar Mas eu tô muito feliz que eu consegui uma tartaruga Ó, eu tenho que estar chegando já É que é o seguinte Passou uma hora Porque eu tava Acho que vocês viram Eu tava um pouquinho cansado Eu fui descansar, tá bom? Daí passou um tempo Ó, afogado Calma, calma, calma Calma, calma Morre Morre Tá pegando fogo, bicho Morre Ah, agora foi Ó, bom Tamo aqui já Tem uma tartaruga Tem a segunda tartaruga E eu vou tentar juntar as duas E fazê-las acasar lá Mas pra isso Eu preciso pelo menos fazer Os blocos da farm Pra eu não ter perigo Que elas morram Então, já que uma delas tá presa aqui E a outra não vai ser daqui Que é a casa delas Eu vou voltar lá pra minha casa Como eu tenho um morcego aqui Dois morcegos Tá, três Ah, das cavernas dele Eu vou voltar lá pra minha casa Pegar os blocos E vai precisar pra farm E a gente vai voltar aqui Então, olha que transição incrível Caraca, hein Que transição legal, hein Mas então Ó, eu já organizei Eu guardei todas essas gorganas Guardei algumas coisas Peguei mais foguetes E vamos pegar algum bloquinho legal Eu gosto desse bloco aqui Vou pegar um pouco dele Vou pegar... Pega quatro packs dele Vou pegar essas 25 madeiras Esses hoppers E esses baús Eu não vou nem levar shulker box Que não vai precisar Basicamente, é só isso Que a gente vai precisar desse projeto Não é muita coisa, né? Isso que é o bom Bom, a parte boa É que é uma farm bem fácil De fazer, sinceramente Então esse vídeo Nem vai dar pra ficar muito grande E não se esqueçam de comentar Se vocês querem a sério, ok? Skyblocking, no caso Opa, opa, opa Ah, eu errei Eu jurava que ia acertar Eu vou ser rápido Porque eu tô tentando colocar Muito inscrito Daí vai demorar muito, tá bom? De inscrito A gente teve o Paulo Que conheceu o canal pelo Enzo O Viral Que conheceu o canal pelo Nivan O João Pedro E o Kawan Obrigado por comentar, galera Bom, de membro Eu coloquei bastante também Eu coloquei o Vereno S Gamer Que ele é um membro Nível Esmeralda Meu Deus do céu Coloquei também o Rua 13 O Matheus Lira O Milon O Johnny O Mordacraft O Ganso O Skriver O Dark O Victor O Zeca E o Black Muito obrigado a todo mundo Por se tomar membro Eu tô colocando muito membro Por causa que eu tava atrasando Pra colocar vocês Então pode continuar virando membro Que eu vou estar colocando todo mundo E eu também vou colocar muito inscrito Então comenta o que eu pedi No começo do vídeo, ok? Tá, bora continuar já então Ok, vamos lá então Fazer a nossa farm de tartaruga Olha como eu vou bem rápido Esse foguete aqui é bom Saca só Caraca, esse foguete é bom, hein? Mas então Tamo aqui, né? E agora a gente vai soltar as tartarugas Bom, primeiro Vamos começar a fazer a área da farm Que eu acho que seria uma coisa mais inteligente, né? Bom, pra nossa sorte da vida Essa é uma farm até que fácil de fazer Bom, eu já vou fazendo o que todo mundo quiser fazer Pode fazer Vamos contar tipo Sei lá Aqui assim, tá bom? Acho Bom, ó A gente vai fazer ela bem aqui Nessa arinha da praia Então eu vou fazer o seguinte Ó, vai pegar a praia aqui Vamos esticar aqui pra ficar legal, né? E pronto Ó, contar aqui Dois A partir da água Vocês contam quatro, ok? Tá bom Ó, é o seguinte Vamos limpar a área Vamos contar aqui, ó Um, dois, três, quatro Essa vai ser a área que eu quero trabalhar Ó, ok Eu vou contar seis blocos aqui Então, ó Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis No set a gente fecha Lembrando que esse aqui da ponta Eu não tô contando Tô contando os blocos de dentro, ok? Deixa eu tirar esse aqui Que eu tô me incomodando Pronto, bem melhor Tá bom Aqui onde essa tartaruga tá Também não é tão difícil de fazer, não A gente vai vir aqui Vai quebrar dois de altura em tudo Bem facinho, né? E aproveita e a gente já pode usar Essas areias Pra planar o resto também, né? E se faltar Faz do jeitinho brasileiro Lá, 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 lá Lá, 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 lá Não tinha areia aqui antes Já veio assim Ó, pronto Dá mais disfarçada Ninguém vai nem saber Que tinha areia Tinha areia aqui Eu não tô vendo Pronto Ó, já tô deixando tudo bem planinho aqui Eu acho que assim tá bem bonito Já tá legal Vamos usar terra mesmo Que é um bloco bom Vamos encher aqui tudo de areia E o andar de cima daqui, tá bom? Bom, eu vou pegar um pouco de madeira também Que eu quero colocar Um pouco de ser Pra não ter problema com o zumbi à noite Tentando quebrar os ovos de tartaruga Porque eu não sei se você sabe Mas os zumbis tentam estragar os ovos de tartaruga Então cuidado Uma ideia que eu acho legal É que se você for fazer aqui em cima igual eu Você tentar dar uma planadinha assim na área Porque daí sempre vai ficar mais difícil dos zumbis chegarem Aqui eu tô colocando uma cerca Vou colocar aqui também Que eu coloquei errado Olhando daqui até parece simples essa proteção Mas nenhum zumbi pula bloco E sem falar que eu vou quebrar esses dois aqui Daí eles não vão ter como vir aqui de jeito nenhum Eu vou rodear a farm inteira Não se preocupem Ó, viu? Eu falei que eles tentavam atacar a tartaruga Vocês viram agora, né? Bom, essa tartaruga tá quase morrendo Já a gente vai ter que ver se tem como recuperar a vida dela Por enquanto, vamos focar aqui na proteção geral Tenta espalhar tocha em todos os lugares que vocês conseguirem Porque até que é bom fazer isso Sai 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 Vem cá, amiguinha Não, vem cá Volta aqui Você quer? Volta Isso, vem Aqui, vem Sobe aqui Eu tô pertinho Vem e sobe, por favor Não, você consegue Vem cá Aí, pronto Serve aqui, vai A gente teve outra ideia Não se preocupem É, assim tá perfeito Pronto, faz que nem eu Coloca a tocha em todo lugar que der Aqui é um pouco mais fácil ainda A gente vai quebrar essas duas terras aqui, ó Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois Aqui a gente vai quebrar esse andar aqui E ela vai ficar assim, ó Vai ficar uma correntezinha bem legal Tá sendo bem fácil ter agora, né? Cadê nossa crafting table? Pô, Zuma Maldoso Usei a tartaruga pra subir no negócio A gente vai cavar mais um aqui pra baixo E aqui a gente quebra Bom, nesse bloquinho aqui a gente vai colocar um baú E aqui vai colocar os funis Em cima desses funis a gente vai colocar só slab Só isso Pronto, ó A tartaruga vai ficar aqui A gente vai trazer a outra agora Cadê? Ó, e elas comem essas alguinhas aqui, olha Será que a coitada não consegue subir? Eu trouxe laço? Não Sobe lá, tartaruga Vai, você consegue, eu vou te ajudar Vai, sobe Sobe Eu vou ter que fazer ela subir Meu Deus do céu Não, você volta pra cá Ó, ela tá quase vindo Eu tenho que dar um jeito de fazer essa tartaruga vir aqui em cima Não Volta, volta, volta Vocês comeram Façam filhinhos Faz filhinho Fizeram, fizeram Vamos fazer filhinho Vamos fazer filhinho A farm basicamente é isso Agora a gente tem que fazer elas fazerem filhinho, né? Esse que tá sendo o problema aqui do momento Tá, vamos ver se elas fazem agora Essa aqui não quer comer Por que ela não quer comer? Será que tem algum esquema dessa daqui Tipo, das duas ser fêmeas? Tá, eu não sei Essa tartaruga tá com problema Eu vou buscar outra Eu não tô nem aí Mano, tem demência? Morre, morre Você tá viva por enquanto Vou te quebrar todinho Pô de olho, hein? Tá, vou atrás de outra tartaruga Ó, 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 ó Eu tô dando uma volta lá pra trazer a farm Aqui tem duas tartarugas Eu vou tentar refazer a farm aqui rapidão Só com essas duas e ver se funcionar Se funcionar, eu faço a farm aqui e não lá Vamos ver Que fofa, ela tá brincando Mas aqui é farm Vem cá, vem cá Boa, tartarugas sapitadas, galera Boa, tartarugas sapitadas, galera Tá, ó, eu prendi as duas aqui E eu vou fazer o resto da farm Vamos ver se agora vai A parte boa é que agora é tudo facinho, né? Depois que a gente faz uma vez Na segunda fica mais fácil Coloca o baúzinho aqui Vem com o soperzinho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Quebrou dois blocos aqui Aqui a gente bota uma slabzinha em tudo E aqui a gente quebra os blocos de baixo É, não foi daquele jeito Mas funcionou também Agora se tudo der certo Essa farm tá pronta de novo Vamos procriar elas agora Será que vai? Será que vai? Será que vai? Tá indo Tá indo alguém XP? Será que vai? Por favor, vai 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 Foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Acho que ela tá grávida Mas não foi ainda Tá, eu vou pegar uma madeira Enquanto isso bem rápido Pra fazer as cercas Eu tenho que ser rápido Porque se aparecer algum zumbi Ele vai tentar quebrar os ovos As tartarugas Ó, ela tá tentando de novo Ela tá tentando de novo Será que agora vai? Foi, foi, foi Zumbi Aqui você não tem vez, filhão Tem que te quebrar todinho Área das tartarugas Zumbis não serão bem-vindos, mano Já, nossa Já leva um tridente aqui, vai Morre 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 Tentei matar até o chão Agora, se tudo funcionar muito bem Quando os ovos chocar As tartarugas vão nascer pra cá E aquele item Elas correm pra água Bem pequenininha E sabe aquele item que elas dropam? Vai vir pra cá Então agora a gente só tem que esperar Nossa, tá vendo tudo certo Eu tô tão feliz Bom, agora é a hora de uma Boa e velha Timelapse Vamos lá É o seguinte Os ovos não quer Nossa, veio quatro agora Os ovos ainda não chocaram Eu fiz uma tablapse de uns cinco, seis minutos Só que eu quero gravar esse vídeo logo Porque eu quero que vocês tenham um vídeo logo pra assistir Então é o seguinte Será que dá pra cruzar mais uma vez ainda? Não, tem que dar um tempinho Tem que dar um tempinho Tem que saber esperar Ou não tem Sei lá, vai que elas gostam Vou deixar aqui Mas então A parte legal dos ovos É que se você tiver um toque suave Que nem eu tenho aqui Opa, mais? Vai fazer mais ou não vai? Deixa eu ver se ela tá grávida Tá grávida? Ah, dá pra fazer infinitamente Que legal Faz aí filhinha então Faz Bom, e uma coisa legal Que eu descobri com vocês então É que pelo jeito Dá pra fazer Ela fica colocando ovo sem parar Uma das partes boas disso É que a ideia principal dessa farm É você conseguir os ovos de tartaruga Bom, de vez em quando Você pode procurar elas Esperar elas Vão nascer aqui Sim, vão nascer Você vai pegar o casco Pra fazer o capacete de tartaruga Mas o que é legal É você conseguir, ó Pegar os ovos Que com os ovos Você pode colocar ele na areia Ou em algum bloco E você pode fazer várias farms Tipo, desde uma farm de ouro Que foi a que eu sei como exemplo No começo do vídeo Até uma farm de afogado Talvez Uma farm de zumbi, ó Já nasceu mais quatro aqui, ó E é uma farm muito boa Então eu vou deixar os ovos aqui Porque não tem porque Eu ficar guardando eles pra mim, né E pronto Aqui eu tenho bastante ovinho Já vou botar elas Pra fazer filhote de novo Porque eu quero que elas Façam filhote infinito Aí, fiquem fazendo filhotes E é o... Funcionou já? Ah, funcionou já Já tá com a barriga na grande Então é realmente uma farm infinita E bom, não tem mais muito o que mostrar Vocês já perceberam que essa farm É muito boa Pra você poder fazer as outras farms E é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Amanhã tem mais um Esse foi um vídeo mais pra ajuda de vocês Então comentem aí sobre a série Não esqueçam que é muito importante E é nóis Até amanhã Que foi uma farm muito legal Um vídeo muito louco E tchau e oba E tchau e oba E tchau Obrigado.